Oi, olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar uma pequena mudança que a gente fez aqui no jardim da frente, daqui de casa, e eu gravei tudo pra compartilhar com você e eu espero muito que você goste. Então vamos ao vídeo só! Essa parte aqui, ó, que a gente vai arrumar, que é a parte aqui da frente, ó. O Renan já começou a tirar, amontoar as pedras, porque a gente vai tirar as pedras e vai fazer de graminho aqui também, pra ficar tudo verdinho. O Renan acabou de comprar o material, ó, pra fazer o jardim lá da frente. São pedras, aquela lona preta, e essa grama artificial. E dentro daquela sacola são os pregos que vai prender essa grama artificial no terreno. São 100 quilos de pedra. E aquele plástico, olha, eu não sei quantos metros tem. Olha, o Renan vai começar o trabalho agora. Ele ontem deixou tudo retinho aqui, ó, com essa tecnologia que ele usou pra fazer o jardim, que é essa pá cheia de pedra, ó. Ele aterrou, tipo, deixou o mais plano que ele podia. E o que ele vai fazer agora é forrar essa lona preta aí, ó. E ele vai usar esses grampos pra prender a lona. E por cima dessa lona é que ele vai colocar a grama. O moço lá do Concentro falou que não tinha necessidade de colocar essa lona preta, que podia colocar a grama já diretamente no chão. Mas, é duro? Um pouquinho só. Mas a gente achou que usando isso daí, a grama ia ter uma durabilidade maior. Porque o moço falou que esse plástico aqui, ele dura bastante na explicação, sei lá, manual desse plástico. Sério? Dizem que ele dura bastante, sabe? E já na grama não vem falando o quanto ela dura. É isso que tem barulho de batida. Então, a gente resolveu colocar essa lona e não colocar direto no chão, porque a gente acha que vai durar mais. A gente espera, né? Vamos ver. E a gente tá aqui, ó. Sentada bem aqui. Acabamos de chegar em casa com as coisas. E nós estamos sentadas aqui, ó. A Elisa acabou de acordar, ela tá se recuperando do sono. Enquanto isso... Toma. Ela tá tomando água. Né? Ela tá tomando água. Aí ele vai forrar ali mais uma fileira. E aqui, o que que era? Você também vai pregar? Vai pregar, né? Ele vai cortar, né? Na pontinha ele prendeu com aqueles grampos, tá vendo? A gente hoje de manhã ficou conversando sobre o que que ia fazer ali nesse canto, ó. A gente meio que decidiu tirar, porque as lavandas elas não estão com formato muito bom, né? E esse ano elas não floriram assim direito, não sei. Enfim. A gente achou, né? Teve essa impressão desde que a gente plantou. Então a gente vai trocar elas de lugar. A gente tem ali atrás da casa um lugar onde que a gente planta lavanda. Mas eu já vou te mostrar. E aqui na frente também eu vou plantar. Ali do lado tem um projetinho pra fazer um jardinzinho ali naquela ponta. Arrumar ali com uma lavanda lá. Aqui atrás, ó, eu tenho essas três mudas de lavanda que foi tudo da mesma muda. Aí a gente vai plantar aqui, né? Só não sabe ainda como, quando, onde. Não, quando não. Hoje, né? Mas ainda vamos decidir aqui como vai ser. Como a gente vai distribuir as mudas, ó. Aqui atrás de casa. Esse lado ali, ó. É do gato. O Renan forrou aqui, ó. Tirou ali as lavandinhas. Ele vai fazer ainda os acabamentos e tal. E tá fazendo, né? Agora ele pegou a grama. E eu tô muito animada pra ver como é que vai ficar com essa grama. Né, Elisa? Nós estamos muito animadas. E o rolo é enrolado ao contrário. Sentada aqui, ó, experimentando a grama já. Eu sou macia. O Renan tá... Não, é macia. Nossa, é um chão. Eu não preciso andar no chão ainda. Não, ah, enfim. Eu não sei o que você quis, tipo, passar a mão assim e não espeta, sabe? Eu que sou meio, tipo, alérgica. Eu fico me coçando. Eu vou no jardim, eu vou toda coçando. Tô gostando. Tô animada. Ó lá. Elisa também tá bem animada, né, Elisa? Tá animada? É um sofá. É um sofá. Ai, Elisa. Você fez um sofá de grama? Esse daqui. Nossa, que lindo, hein? Só esse. Ah, é um rolo de grama que você tá usando de sofá. O Renan tá terminando ali do lado e eu espalhei um saco de pedra ali, ó. Pra ver como que vai ficar. Ó. Vamos ver. Eu já fui comprar aqueles matinhos lá já, ó. Né? Esse matinho aí, né? Lili! Permisa. Colocar ali, né, vai ficar bom, né? Aí ali eu ainda vou decidir o que que eu vou colocar, sabe? As lavandas a gente resolveu mesmo tirar e mudar de lugar. Fazer ali atrás. É, na verdade, ali, ó. Ali do lado, na frente. A gente vai fazer, tipo, uma plantação de lavanda. Agora eu tô espalhando as pedras. Eu e a minha ajudante favorita ali, ó. Nono! Nono! Chama Nono! Chama Nono? Que linda! Vamos lá. Fazendo aquela parte ali. que ele vai forrar a lona preta lá. Já estamos no dia seguinte. Tá chovendo? Ai, Elisa! E ontem o Renan fez tudo isso aqui, ó. Essa parte. Aqui. Feito aqui. Aqui do lado. Tá vendo? Ele continua as obras que agora ele tá fazendo ali do lado do estacionamento do carro dele. E tá dando um trabalho. Perdeu a bota, Elisa. A mamãe vai te ajudar. A parte aqui. Ah, porque tava grudada na terra. A gente tem um metro aqui ainda. Ali é onde fica a serpa, tá vendo? Ele tá fazendo essa parte aqui também. Que ele vai botar aquele plástico preto aqui pra colocar grama. Então, agora eu vou te mostrar como que tá o jardim, tá? Tipo assim, o resultado final. Como ficou a nossa mini reforma aqui no jardim. De casa, aí quando você desce aqui, ó. Tem esse caminhozinho também que o Renan fez. Porque era assim, ó. Só de pedra. Então, já deixa eu te mostrar onde é que o Renan fez a plantação de lavanda. Ó. Ele fez uma cerca aqui com todas as lavandinhas. Aqui, ó. Assim. Tá vendo? E um matinho também que eu tinha lá do outro lado. E essa parte aqui é um dos próximos projetinhos do jardim. Porque eu quero deixar bem bonitinho esse lado aqui também. Então, agora vamos finalmente. Está cheio de pedrinha fora do lugar, né? Aqui, ó. Plantei dois desse roquigusá. Ele é uma plantinha de outono. Que no outono ela fica linda. Ela fica toda vermelha. Ali tem uma plantinha que eu ganhei de uma amiga minha no pé dela. E aqui eu coloquei três pro roquigusá também. Tá vendo? Foi essa parte aqui. Então, a princípio, né? A gente fez esse lado aqui. E aí o Renan se empolgou. E como ele tinha sobrado bastante lona, ele já forrou tudo aqui, ó. Que são os próximos lugares que a gente pretende colocar grama. É aqui. Essa grama artificial. Esse pedacinho ali sobrou, ele colocou ali. E... Então, aqui, ó. E ali no lado dele, ele arrumou. Porque esse lado aqui também era bem... Bem... Bem ruim, né? Tipo assim, não era muito legal. É... Não era retinho, ó. Então, ele arrumou. E a gente decidiu o graminha assim. Porque dali, ali cabe um carro. Sempre que as nossas visitas, o irmão do Renato ou alguém vem, que tem um carro pequeno, para ali. Ali tá com veneno de formiga. Ó. Aí aqui o Renan também vai colocar essa lona. E aqui também. Tudo aqui onde tá a pedrinha, atrás do meu carro, ó. Tá vendo? Ele vai colocar aqui. Ele só pode fazer isso de final de semana. E aqui no meio também. Pra ficar tudo assim, a gente queria... Ficou na dúvida se colocava pedrinha branca ou essa graminha. Mas, quando tem neve, é melhor, né? Essa graminha pra poder tirar. E se quiser tirar até a grama, né? E deixar só na lona preta, na época do inverno, pode ser. Tá vendo? Então ficou assim. E, conforme a gente for mexendo e arrumando, eu filmo pra vocês, tá bom? E mostra. Me diz aí o que vocês acharam. Comparando um antes e depois, né? Ficou bem melhor. E aqui, ó. Sempre vem alguém aqui em casa. Aí quer usar a vaga do Renan. Se o carro for grande, o Renan para o carro dele aqui. Então, ó. Tchau. Tchau, tchau. Falta ainda aqui, entre esses coquerinhos aqui, ó. Esses negocinhos, esses plantinhos. Eu vou colocar flor em vasinhos de flores da estação. As que tiverem floridas. Então foi esse o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Depois, se a gente fizer algumas mudanças, né? À medida que a gente for fazendo, eu gravo pra você, tá bom? Se você gostou, curte e compartilha. Deixa o seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos. E a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Então tá bom. Bye!